Salve, salve pessoal, sou o Rogério Pinheiro, seja bem-vindo ao meu, seja o nosso canal Estamos começando agora mais um vídeo E o vídeo de hoje é uma notícia muito boa, muito bacana para você que quer investir em kitnets Quero dizer para você que eu terminei agora o segundo prédio de kitnets E já aluguei todos os três apartamentos e a loja, rapaziada, é isso mesmo Então assim, quer saber como tudo aconteceu? Então, vem comigo Então, rapaziada, já estou aqui de volta para falar para você o seguinte, olha só Terminei o meu segundo prédio de kitnets, são três kitnets e uma loja Era garagem, mas eu falei, cara, eu vou ganhar renda passiva, eu vou alugar para um comércio Então, sem garagem, sem nada E eu quero mostrar para vocês aqui a kitnet que eu aluguei por mil reais É isso mesmo, rapaziada, aluguei por mil reais, mas o calção de 600 que eu passei a cobrar já tem mais de um ano E as coisas tem dado muito certo, rapaziada Vou mostrar agora para vocês, vou dizer para vocês o seguinte, dá trabalho? Dá É difícil de fazer? É É complicado, dá dor de cabeça? Cara, dá Ah, mas meu amigo, se você fizer um negocinho bacana, se você fizer um negocinho legal, você vai conseguir Talvez, ó, eu aluguei essa aqui por mil reais e as de baixo aluguei por 800 Mas, eu podia até pedir nas de baixo também 800 e pedir 1.200 nessa aqui Porque deu tanta gente, cara, tanta gente me ligando Quando eu postei as fotos na internet, no LX Rapaz, que eu aluguei tudo, tudo em 3 dias, cara Tempo recorde Mas aquele negócio, né? Tudo novinho, tudo zero bala E eu quero mostrar agora para vocês como é que ficou Então, acompanha aí Então, rapaziada, esse é o número 3, é isso mesmo Terceiro andar, ó Essa aí já começa com a cortinha assim, toda invernizada, tudo bacana Olha só as tomadas E essa aqui é uma kitnet estúdio, rapaziada, com mezanino Olha lá, ó, como é que ficou Você que me acompanha aí já há muito tempo Já sabe que eu estava fazendo essa kitnet, né? Essa kitnet estilo mezanino Então, aí para você, ó, veja como que ficou Como é que ficou bacana, rapaziada Então, aqui, ó, olha a escadinha Você vem na escadinha, aqui, ó Sobe a escadinha Tudo certinho, tudo bonitinho Daqui de cima você já consegue ter uma noção Olha só, cara, você já viu uma torneira assim, ó, no kitnet? Não viu ainda, né? Aqui, ó, tem um espaço aqui também Para a pessoa já colocar aqui o varalzinho Na área de serviço, que é a área de serviço toda Espaçosa E aqui em cima, rapaziada, olha só O mezanino, é isso mesmo Tem aqui um mezanino bem bacana Que pode ser um quartinho de criança Que pode ser um quartinho para o casal mesmo, né? O casal vem aqui para duas pessoas E eu não sei exatamente se ele vai fazer um escritório ali Ou, né, como é que ele vai fazer Aquelas pessoas que trabalham com internet, rapaziada Pode fazer ali também É, de um escritório, né? Bota ali o computador Bota ali uma mesinha E tem o seu lugarzinho Particular, especial para trabalho E agora nós vamos chegar no banheiro aqui Para quem não viu ainda, rapaziada Olha só este banheirinho Olha Acendei aqui para vocês Olha só que bacana Olha Olha Com espelhinho já Olha Box Olha ali Chuveiro Tudo certinho Pô, tentando Peguei no flagra aí O que é que o eletricista faz? Deixando aí Já peguei No vídeo já Olha o nicho aqui E olha só, cara Essa pedra de fundo Que bacana Aí você fala bem assim Pô, para que gastar esse dinheiro todo No banheiro Para kitnet Para alugar Para que, meu amigo? Ganhei agora Olha quanto que eu ganhei Ganhei mil reais Por mês Porque essa kitnet fez o que fez Valer a pena, rapaziada Então assim, olha Olha a imagem Da cozinha Tudo certinho Tudo bonitinho E olha a claridade A luz natural Que tem aqui, cara Deixei todo o cimento queimado Aqui nessa parte Coloquei o branco ali E ali em cima Botei uma textura Uma textura na parte de cima Não sei se vocês conseguem Ter esta noção, rapaziada Então, olha É isso aí Agora, olha a vista Aqui desse janelão Aqui, olha Daqui você tem uma vista Privilegiada Está vendo? Muito vento Bem fresco Olha Da comunidade E aqui você já consegue Ter uma noção De como De como É a vista daqui É a vista que a pessoa Vai ter Então, olha só Que bacana, rapaziada Agora eu quero que vocês Coloquem aqui nos comentários Aqui O que vocês acharam Desse estúdio Com o mesanino Kitnet Estúdio Que a gente Acabou De Alugar De deixar tudo pronto Para o inquilino Então diz aí, rapaziada Ó Aqui, ó Um vazamento Que acabei de consertar É por isso que a gente Já fechou tudo Tinha vazamento ali também E a gente acabou De resolver E a gente vai resolvendo As coisas Para quê? Para que a pessoa Que venha morar aqui Não tenha Nenhum problema Rapaziada Então quero Perguntar a vocês E me deixar aqui No comentário Se você acha Se você pagaria Ou se na sua região A galera pagaria Mil reais Para morar Em uma kitnet estúdio Como esta aqui Coloque aqui nos comentários Então, rapaziada Vocês acabaram De ver aí, cara Como que ficou A terceira kitnet Você já mostrei Vários outros vídeos Eu mexendo nela Eu fazendo Algumas Algumas melhorias Mas essa aqui De uma forma Especial, rapaziada A gente conseguiu Fazer com que Esta kitnet aqui Valesse Mil reais Por mês, rapaziada Muito legal Normalmente você aluga Uma kitnet Por quinhentos Seiscentos Seiscentos Né Então como é um prédio novo A gente tudo novo Vio novo Cano novo Porta nova Fechadura nova Tudo, cara Torneira Então as pessoas gostam De morar em lugar assim Né Então assim Esse foi o diferencial E aí você tem Uma oportunidade De ter assim Algo diferente Que é o que? Que é este Mezanino aqui Rapaziada Que você pode usar Como escritório E fazer aqui Toda essa parte Aqui como estúdio Mesmo Para você já botar Uma sala conjugada Com cama Ou qualquer coisa Desse tipo Pode colocar aqui Já autorizei Colocar aqui também Um É Um blackout Para caso ele Não queira essa claridade Toda Para assistir um filme Né Com a sua família Com seus amigos Então assim Bem bacana Então rapaziada Fica a dica aí Vale a pena Investir em kitnet Para com essa mesquinharia De pegar tudo Na rua Pegar tudo Pô OLX é ótimo Eu pego Compro várias coisas No OLX Essa escada Eu comprei no OLX Entendeu? Mas tem aquelas questões Pontuais Para você buscar Um preço barato Pô Tem que ter um piso Bacana Cara Entendeu? Tem que ter um banheiro Bacana Banheiro É fundamental Isso aqui Isso aqui É uma É uma É uma situação Assim Que as vezes As pessoas Não investem É isso mesmo Elas não investem Nisso aqui Por que Que elas não investem? Porque elas acham Que 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 o piso Tem que ser Piso de 10 reais Ela acha Que a torneira Tem que ser de plástico Pô cara Olha essa torneira Aqui ó Vou mostrar aqui Para vocês Aqui ó Olha essa torneira Bicho Ó pertinho Para vocês Ó Acende Liga aqui Liga ali Pera aí Vou fazer aqui Para ficar melhor Para vocês verem Ó Então assim Olha aqui cara Tudo bacana Tudo de marca Da Docol Busquei promoção Lógico que eu busquei promoção Mas é coisa boa Então a pessoa tem vontade De morar Em lugar desse tipo Então rapaziada Ó Quero deixar para você Mais uma vez Reforçar que vale a pena Investir em kitnet Vale a pena investir Da melhor forma possível Para você depois Recuperar no aluguel Ok Então tá aí Deixa aqui nos seus comentários Aqui Se você não me segue Deixa aqui nos comentários Primeiro para saber O que você achou E sim Na sua cidade Você consegue alugar Uma kitnet Assim rapaziada Por mil reais Uma kitnet Estúdio Né E me diga Eu quero saber Estou curioso Para saber como é isso Em todo o Brasil E quero pedir para você O seguinte Se você gostou desse vídeo Cara Dá uma moral para nós Aí Inscreve-se aí no canal Dá um like Deixa seu comentário E dá um joinha Valeu Que é muito importante Para o YouTube Entender que esse Conteúdo é relevante Valeu rapaziada Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau